A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Na semana passada nós mostramos aqui no Boletim da Saúde a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika. E hoje você vai conhecer como funciona esse espaço em Goiás. Quem tem as informações é o repórter Anderson Andrade. O Centro de Informações em Saúde ConectaSUS em Goiânia é uma das 27 salas de coordenação e controle do Aedes aegypti do Brasil. Aqui é feito o acompanhamento das ações de mobilização e combate ao mosquito, como o monitoramento das visitas domiciliares realizadas em todo o estado de Goiás. Os agentes recebem dos municípios em tempo real informações das áreas que possuem focos e também das regiões que conseguiram se livrar dos criadouros. O Ministro da Saúde, Marcelo Castro, foi a capital goiana para conhecer os trabalhos realizados pela sala de situação na cidade. Por videoconferência ele falou com o agente Jeremias, elogiou a atuação dos profissionais e pediu o empenho de todos na luta contra o vetor. O importante é a gente levar sempre a mensagem para a população de ter uma rotina. Então a gente está pedindo que cada família dedique 15 minutos por semana, que não é uma coisa extraordinária, para fazer a inspeção na sua casa, no muro da sua casa, de preferência em torno da casa, por fora, para destruir e eliminar todo e qualquer criadouro do mosquito. Porque verdadeiramente é a única arma que nós temos no momento. Ainda no município, Marcelo Castro acompanhou as iniciativas do estado para mobilizar prefeitos e secretários de saúde no combate ao Aedes aegypti e apresentou detalhes sobre o Plano Nacional de Enfrentamento ao Mosquito, que além da dengue, também transmite chikungunha e o vírus Ica. Nós não temos ainda vacina e o meio que nos resta no momento é combater o mosquito. E a maneira mais eficiente de combater o mosquito é eliminando os criadores do mosquito, mesmo porque mais de dois terços dos criadores do mosquito estão dentro das residências. Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás, o percentual de domicílios com foco do mosquito caiu de 3,9% em janeiro para 1,4% em março. E a estimativa do governo local é chegar em abril com menos de 1% de criadores nas residências. Fizemos 1 milhão e 300 e poucas mil visitas em residências em janeiro. Repetimos esse número em fevereiro. Vamos repetir esse número agora em março, abril, até que nós possamos chegar a índices bastante insuportáveis ou a eliminar completamente esses criadores. O país inteiro está mobilizado contra o Aedes aegypti, mas por trás desse resultado positivo na eliminação dos criadores estão os agentes de combate às endemias. São eles que estão no dia a dia visitando a casa e orientando a população. Os agentes de combate às endemias passam o dia vistoriando residências, depósitos, terrenos e estabelecimentos comerciais em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Diariamente, eles inspecionam locais que acumulam água, como vasos de plantas, calhas, caixas d'água e lixos. Nada pode passar despercebido. O objetivo é prevenir e combater a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e o vírus zika. A gente entra no imóvel, olha a parte da frente e pede para estar adentrando ao quintal da pessoa, porque são locais onde geralmente tem área descoberta e que pode ter algum foco, alguma lata, alguma planta, alguma coisa ali que possa estar acumulando água e possa vir a ser um criador. Os agentes trabalham em contato direto com a população, mas para entrar nos imóveis, devem apresentar documentos básicos de identificação. Eu sou o Carlos Santana, do Combate à Dengue, tá? Olha a minha identidade. Tá bom? Isso. Podemos fazer a visita? Pode entrar. Dá licença. Em Brasília, por exemplo, além do crachá, os profissionais usam o uniforme, igual ao da Sandra. O agente de vigilância ambiental, ele trabalha uniformizado com esse jaleco marrom, caque, né, que eu estou, e com o crachá de identificação, contendo a foto e o nome do agente. Por trás, se a pessoa virar, vai ter o nome, o cargo, a data de nascimento, a matrícula, o CPF e o PASEP do servidor. Elas podem pedir para o agente o número do local onde ela é lotada, no meu caso, na Inspetoria de Saúde. O agente passa o número, ele liga e vê se realmente aquele agente, ele trabalha naquele órgão e está fazendo visitas naquele dia e naquele horário, naquele local. Naídia, que já teve casos de dengue na família, não recusa a visita do profissional, pois acredita que é ele quem vai orientar as pessoas de forma correta. Eu acho muito importante. Nossa, a gente evita um bocado de coisas. Às vezes tem coisa que a gente pensa que está fazendo certo, não está. A pessoa vem e explica. Isso é ótimo. A agente de combate à endemia conta ainda que o envolvimento da comunidade é essencial para controlar o mosquito transmissor e garantir o sucesso do trabalho. Porque não é só o agente, é o morador. São todos unidos para conseguir combater a epidemia que está aí. Então a gente pede para o morador, para as pessoas deixarem a gente entrar. Porque é muito ruim você querer entrar no imóvel, querer visitar e as pessoas não deixarem com medo. Não tenha medo desde que o agente esteja totalmente identificado. O boletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.